Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Agenda 21 nas Eleições, uma iniciativa da OCIPE Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o Canal Universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimap, a Exalc USP e a Unimap, a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo do projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda, entre outros. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação da OCIPE Pira 21. O programa está dividido em três blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nesta conversa, eu gostaria de convidar o meu colega, o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. Também o professor Josué Adan Lazier, que é o secretário executivo da OCIPE Pira 21. O jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. E a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21 da OCIPE Pira 21. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Nancy Tame, do Partido Verde. E eu começo, então, agradecendo a candidata por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições, e abrindo a palavra para que a senhora possa, então, fazer a sua saudação e as suas considerações iniciais. A palavra é sua, candidata. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, cumprimento a todos vocês, e agradeço aí a oportunidade, né, de, acho que dessa forma democrática, da gente vir, discutir, apresentar as nossas propostas, e sermos questionados também. Falar para vocês, bem, Nancy Tame, eu sou engenheira agrônica de formação, tenho uma história de vida bastante ligada às questões ambientais, né, fiz direito também, fui sentir falta de conhecimento na parte de legislação ambiental, e eu tenho o primeiro mandato como vereadora. Agora, gosto muito de política, eu trabalhei em muitas áreas onde sempre esse agir conjunto, onde estimular espaços participativos, trabalhei em prefeitura, trabalhei em universidade, tive empresa e também muito nos movimentos, tanto ambientalista quanto também de empoderamento da mulher. E uma vez quanto vereadora aqui em Piracicaba, então a gente colocou também como alguns eixos fundamentais para o nosso mandato, um deles, promoção da cidadania, também desenvolvimento sustentável, tanto urbano quanto rural, empoderamento da mulher. E o que a gente sentiu? Acho que, assim, eu realmente me comprometi a ficar os quatro anos com dedicação total ao mandato, acho que tem que ser assim, acho que a gente tem que colocar todo o nosso esforço, nosso conhecimento, nossa energia. Nós montamos aqui, acho que projetos muito interessantes, Procuradoria da Mulher, Escola do Legislativo, enfim. Mas, quando termina esses quatro anos, a gente tem uma percepção, acho que um pouco mais aturada e próxima, a Legislativa e Executivo, que muitas vezes, não só indignação, né? Mas a gente enxergar potencialidades não usadas no município e vulnerabilidades que afetam a vida de todos nós, seja no âmbito ambiental, social, econômico, cultural. Então, aí, eu hoje me coloco como candidata à prefeita do nosso município, que, na verdade, nunca teve uma prefeita mulher, né? Mas a gente se coloca aí como candidata e também com uma chapa completa e com plano de governo elaborado aí de uma maneira coletiva. Nós temos um município muito inteligente, acho que isso tem que ser muito aproveitado, de uma forma um pouco mais progressista de enxergar nosso município e de extrapolar alguns limites hoje que eu considero que travam muito esse equilíbrio, a sustentabilidade, a gente enxergar, além das linhas invisíveis, que a gente coloca como anteparo e como algo limitante para ações mais inclusivas, transparentes, de planejamento. Muito obrigado, candidata, por suas considerações iniciais. Agora, então, partindo para a fase de perguntas, nosso primeiro tema é meio ambiente e, para a primeira pergunta, eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimep. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo à candidata. Gostaria que a senhora falasse os seus planos para combater o desperdício de água captada com o Teracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI. Reinaldo, esse tem sido um tema, em todas as reuniões que eu tenho participado, virtual, presencial, é um tema que aparece, acho que quase 100%. O que nós temos? Acho que são três pontos principais. O primeiro deles, nós temos essa perda, é quase 50%. Eu tenho um relatório essa semana que traz informações muito preciosas, são dados do próprio SEMAI, mas no sistema nacional. Então, nós temos 49,4% de perda. Então, tem que ter um programa, hoje, só R$ 3 mil, que estavam aí na lente de diretrizes orçamentadas, a gente entrou com emenda, nós precisamos investir, mesmo que seja a médio prazo, longo prazo, mas precisamos reverter municípios como o São José do Rio Preto, que fizeram essa tarefa. Segundo, é que nós não temos um planejamento real no nosso município. Então, as coisas vão acontecendo, novos loteamentos, novos investimentos, e não tem uma estimativa de investimento no planejamento, não só da água, mas a água afeta, sim, nós temos aí exemplos e exemplos de regiões onde novos empreendimentos também trouxeram essa ausência. E proteger a área de captação, as nossas nascentes, a nossa rede hidrográfica, com programas não só de mato ciliar, corredores ecológicos, e levando a sério o nosso plano diretor, que direciona para a gente que não é a região norte, que era para ter essa expansão toda que está tendo. Preservar não só o nosso Corumbataí, mas também eu acho que nascentes aí, até na questão de educação ambiental, de enxergar água como um dos maiores valores para a nossa vida, para a vida. Então, a gente, talvez, por ter um município tão rico na rede hidrográfica, talvez a gente não tenha investido tanto nessa conscientização. E se eu puder só concluir, eu lembro que meu pai me levava para o campo, eu fui criada muito em área natural, e fazendo trilha, a família meio assim. E ele buscava, às vezes tinha domingo, porque a gente ia buscar o olho d'água, eu com a mãozinha do pequeno, meus irmãos, tinha que pegar água que era pura para mostrar o que era um olho d'água, onde nascia, e beber aquela água pura, e assim, agradecer por isso. Então, a gente está faltando também esse lado da valorização. Muito obrigado, candidata. Ainda falando sobre meio ambiente, eu gostaria de convidar agora o meu colega, o jornalista Caio Buquerque. Obrigado, Fabiano. Candidata, o mundo inteiro discute a questão climática, e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como a senhora acredita que Piracicaba deva agir nos próximos anos para minimizar os impactos localmente? Caio, tem poucos... Obrigada pela pergunta. Tem poucos municípios que investem, não é só Brasil, no mundo ainda, realmente no plano relativo às mudanças climáticas. Nós temos aqui, no município, nós levantamos, tem um comitê, né, de mudanças climáticas, mas é algo parado, e tem um trabalho agora do Imaflora, que nós participamos, acho que muitos de vocês também, para que a gente tenha esse plano de uma maneira mais repetitiva. na época eu conversava muito com o nosso saudoso Carlos Serri, que também trouxe várias informações a respeito, mas passa principalmente pelo planejamento, gestão, o inventário, acho que é fundamental que a gente tenha um inventário no nosso município, e a gente sabe que a produção industrial, a forma que a gente enxerga o desenvolvimento, a gente tem que ir com a parte econômica, até onde não afeta o social, o ambiental, tem que ter um equilíbrio. Então, o inventário é importante, o conhecimento e a aplicação da legislação específica, e também eu acho que trabalhar com isso também na esfera municipal, até regional, porque tem práticas que, a parte ambiental, a gente pensar em mudanças climáticas, fazemos a tarefa local, mas nós temos que ampliar para ações regionalizadas, né, e usar para isso mecanismos institucionais. Eu acho que dá para ter de uma forma estratégica a disseminação de práticas, de mecanismos, planejamento e gestão, mas todas as atividades e o modelo escolhido, ele tem que ter como limite essa agressão ao meio ambiente, aos impactos, que vão, certamente, a gente enxerga, às vezes, de forma, ah, tem vingente, mas por que tem vingente? Então, a gente enxerga como algo pontual, e isso tem que ser em planejamento, e usar a inteligência do nosso município em parcerias, porque é ali que está, acho que, o grande conhecimento para usar a favor, então, de um plano estratégico. Muito obrigado, candidata, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal, isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno independentemente da quantidade de votos é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com a candidata Nancy Tame do Partido Verde, o PV. A próxima pergunta é sobre planejamento e eu gostaria de convidar então a professora Rosa Moraes. Eu gostaria de saber dentro do seu plano estratégico como você vai lidar com a questão dos loteamentos irregulares que eles vêm aumentando ano a ano invadindo áreas rurais inclusive áreas de preservação ambiental. Boa tarde Rosa é um tema assim que eu fiquei cada vez mais apaixonada talvez pelo desafio nós temos aí 250 oficialmente acho que já aumentou 252 loteamentos irregulares isso são específicos sociais nós temos 76 favelas só que hoje acho que a gente tem aí um grande trunfo que é a lei da regularização fundiária claro que tem suas falhas também mas como presidente da comissão do meio ambiente da câmara nós trabalhamos fortemente acho que bloqueamos que viesse loteamento por loteamento da câmara porque nós quando a câmara nós temos que fazer a legislação não temos corpo técnico para regularização então o primeiro passo é sair um projeto de lei municipal com muito apoio do ministério público então nós temos como regularizar e pedir as contrapartidas para que eles existam para que tenha cobrança também dos impostos para que a gente possa fazer um mapeamento possa fazer um diagnóstico das políticas públicas bem, a questão de usar as áreas das APPs locais de nascentes e tudo mais é também um plano habitacional a gente precisa reestruturar totalmente o que acontece na INDAP e também na Secretaria de Obras que hoje foram encaminhados para lá os loteamentos de interesse específico então nós temos que reformular ter corpo técnico para isso e essa população ela é a população mais vulnerável onde que ela acha espaço é nas áreas realmente beira de rio onde compromete toda a parte nossa de recursos hídricos mas é uma população que tem que ter um trago um acolhimento e políticas públicas para direcionar principalmente os que estão na faixa de rendimento mais baixo nós não temos quase nada de programa para ela e isso tem que ser olhado como moradinho direito condicional de toda cidadã todo cidadão Obrigado candidato agora falando sobre mobilidade eu convido o professor Josué Adan Lazier Candidata Nancy Fami a emissão de gases de efeito estufa de corrente do transporte representa 76% do total do nosso município qual a sua proposta para enfrentar essa situação que é crítica e que vem também afetando o clima e a qualidade de vida na nossa cidade Senhor Josué as emissões ainda do CO2 que a gente acaba tendo um modelo de desenvolvimento e sem respeitar esses limites o transporte é um dos pontos principais assim como a indústria nós temos que ter um trabalho que está no nosso plano de governo uma área que eu gosto muito os resíduos mas isso exigiria um tempo para falar tudo que a gente pretende nessa parte e a energia que tem que ter novas formas de energia na parte de transporte principalmente tem que ter uma regulamentação para prever que a frota nossa hoje é movida a outro tipo de energia nós temos que investir por exemplo nos veículos elétricos esses corredores de ônibus a requalificação de toda essa malha também ferroviária eu participei recentemente de um programa que é veículo sobre trilhos que tem um programa para Piracicaba e a região ainda não abraçou e assim tem recurso a juros baixíssimo a região de Sorocaba tem viabilizado isso em projeto piloto onde investe em nova forma de energia nos pontos principais criando uma interrupção das grandes regiões investindo também na mobilidade com ciclistas o próprio caminhar a pé o pedestre nós temos hoje vários entrados para isso então nesses pontos principais que liga as grandes regiões você pode chegar com uma bicicleta ter um lugar para ele aí a gente pode pensar mas isso é caro mas a gente tem que investir dentro de um planejamento que seja a curto médio e longo prazo e ter qualidade nós temos hoje uma cidade espalhada com vazio dos planos isso não dá mais para a gente derrubar tudo que foi construído dessa maneira mas toda essa parte de mobilidade tem que ter subsídio também ter a qualidade e nós não podemos ter essa frota sutateada não ter o plano de mobilidade que é muito bom e que está aí e não consegue entrar para ser viabilizado ter um plano de mobilidade discutir com a sociedade e trazer então novas formas aí que vai claro junto com a indústria resíduos e formas de energia vão impactar nas emissões de CO2 e com isso em tudo que a gente falou até aqui é planejamento a questão que o Caio também abordou eu acho que as coisas são interligadas no ambiente é isso centanais vasos comunicantes ligando todas as áreas Obrigado candidato agora falando sobre segurança eu convido novamente o jornalista Caio Albuquerque Embora a responsabilidade pelo policiamento e investigação dos crimes seja do governo estadual a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes por exemplo do tráfico de drogas violência contra a mulher e contra as crianças também aqueles relacionados ao patrimônio na sua opinião como é que o governo municipal pode colaborar nesse sentido? O governo o governo municipal ele tem que todas as áreas que trabalham com a segurança seja na esfera municipal seja a comunidade tem que ter uma interlocução e eu vejo Caio que a parte de segurança a gente tem que ir muito além do crime que deve ser combatido realmente é uma mudança que a gente tem que ter de postura e trazer a comunidade junto com isso acho que mais do que combater o crime é enxergar que nós podemos investir numa sociedade onde a gente possa ter mais a base de igualação dos conflitos e para isso que a gente pensa a segurança de uma forma transversal multidisciplinar eu participei de muitas reuniões quando viradora do conselho de segurança ali na região de Ártenes eles colocaram um piloto que é da segurança comunitária então onde a gente envolve a comunidade também não só em treinamento conscientização mas se nós não promovermos se a gente enxergar só o combate ao crime e não em novas formas de nós cultuarmos um respeito à vida dignidade humana enxergarmos essa interlocução entre todos nós uma cultura mais de paz isso envolve também é claro um conteúdo dentro da educação uma sociedade onde a gente tem mais participação e envolvimento onde nós levamos programas de cultura de lazer de esporte para nós pensamos em trabalhar em dez heladorias então regiões sem demandas diferentes nós temos que envolver esses jovens em programas sociais em programas de cultura em programas de lazer de esporte para que a gente tenha motivação para que a gente consiga trazê-los para uma outra motivação para a vida então é um processo que não é curto então tem um combate inicial tem interlocução equipamento também a guarda nossa hoje está totalmente sem equipamento sem condições de trabalho mas é mais a cultura e a gente dá condições para construir um outro tipo de sociedade obrigado candidato agora para encerrar esse segundo bloco eu convido o jornalista Reinaldo Diniz para falar sobre geração de emprego e renda candidato a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município a empregabilidade essa que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia então candidato gostaria que a senhora nos explanasse quais suas ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de empregos locais Reinaldo acho que não é ter capacitações que nós enxergamos como necessárias ao povo mas trazer novamente eu falo do diagnóstico novamente eu falo nas políticas públicas faltadas em ouvir as pessoas acho que falta muito na administração hoje a questão de ouvir e não levar um pacote pronto e nós temos que investir muito não que o grande o médio seja importante mas nós temos que investir muito na economia local nas vocações que nós temos prestigiar o que é nosso aí entra o microempreendedor individual entra também os pequenos entra as cooperativas as associações então a piracicaba é muito rica eu acho que na produção local na produção de cultura e tudo isso acaba novamente ser pensado em rede para dar um exemplo é uma área que eu gosto nós temos hoje desenvolvimento rural espiritual nós não temos não produzimos nem o que nós comemos só 9% do que a gente come é que vai à nossa mesa que nós produzimos e tem programas como o da merenda que 30% deveria ser da produção dos pequenos da agricultura familiar é só 15% que nós conseguimos entregar falta fomento eu entrei com emenda de capacitação dos pequenos produtores o Cia Gesp nosso uma estrutura que mantida só 2% com produto piracicaba 98% de fora os 28 varejões só para estar na área agrícola nós temos aí cooperativas de mulheres incríveis mas tem que ter canal de interlocução postos de venda eu tive em Anhumas nesse domingo e eles querem desenvolver atividade para os jovens não irem embora aí eu falei o que? a gente queria algum produto que depois pode fazer geleia então o produto agrícola e a agricultura urbana periurbana e a tradicional ele traz também a agroindústria de pequenos eu acho que os pequenos são importantes porque esse dinheiro o que o pequeno recebe ele gasta no município que passa para outro circula o dinheiro aqui então e traz com isso também possibilidades como do turismo que é além do turismo de negócio pode ter gastronomia enfim investir no local no pequeno no microempreendedor na capacitação na vocação local associações cooperativas e fazer com que isso empolgue e traga as verdadeiras vocações e aí pérolas que a gente tem no município e que nós precisamos estimular a economia local Obrigado candidata nós vamos para um rápido intervalo mas já voltamos não saia daí em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe quais são as funções de um vereador? o vereador faz parte do poder legislativo da cidade é um representante da sociedade é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público a eleição para vereador é proporcional isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos cocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas por exemplo se na votação para vereador forem confirmados nove mil votos válidos e existem nove vagas o quociente eleitoral é igual a mil para saber o quociente partidário é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral nessa mesma eleição imaginária por exemplo se um partido recebeu dois mil votos vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido o agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com a candidata Nancy Tami do partido verde o PV a próxima pergunta é sobre saúde e para ela eu convido o professor Josué Adan Lazier candidata Nancy a falta de médicos e técnicos da área de saúde bem como a oferta de medicamentos e de exames especializados é uma realidade na nossa cidade quais são seus planos para proporcionar um atendimento digno a nossa população saúde é um tema professor Josué que qualquer imperfeição causa transtorno nós temos hoje dentro da saúde que nós tivemos em levantamento nós gastamos 32% do orçamento só com a saúde então não é questão do montante que é aplicado mas nós temos falta principalmente daquela saúde de base então médico de família tem regiões com diferentes resultados nós temos algumas regiões que até funcionam e outras totalmente caóticas tem novamente o planejamento tem novamente a questão da regionalização do diagnóstico mas a ponta está muito frágil médico de família PSF alguns tem que ser reformados tem que criar novos também nós temos regiões como toda aquela região de Santa Terezinha onde cabe por exemplo um centro para a saúde local investir em parcerias o que eu senti nessas andanças é que tem muitas instituições querendo fazer parceria e que nós muitas vezes não levamos isso como a questão da Unicamp aqui mesmo nesse projeto para a região norte outro ponto que nós levantamos e temos um grupo que nós temos estudado sobre isso quando o doente chega até o posto muitas vezes já está no estágio isso além da vida deve ser afetada significa mais gastos para o município então nós temos que investir nesse atendimento base e mais do que isso acho que tem que ter uma interlocução com os agentes ambientais tem o pessoal da Zonose mas que não conversa com o pessoal da saúde as duas coisas estão ligadas um outro ponto são práticas integrativas nós temos muita gente para isso mas estão esparsas é uma atividade aqui outra ali se a gente promover mais práticas integrativas mais a saúde de base nós vamos diminuir a doença e também com isso dá para trabalhar melhor esse orçamento nós tivemos só para finalizar uma experiência que eu participei bastante de um orto medicinal envolvendo a população do CECAP inclusive a Exalc nos ajudou nisso também incrível o programa sabe eu acho que as pessoas saem de lá até mais alegres acho que é claro que não substitui mas tem todo o envolvimento e percepções regionais aí para nós investirmos com muita potencialidade Obrigado candidata e para encerrar essa jornada nós gostaríamos de falar um pouco sobre educação e por isso eu convido a professora Rosa Moraes Nancy qual a sua proposta para que nossas crianças e jovens tenham acesso ao ensino público de qualidade no município bem Rosa é um tema também que a gente gosta muito nós notamos as mesmas diferenças eu participei muito de atividades em escolas a gente vê que tem escolas que funcionam muito bem e algumas que são complicadíssimas em tudo em vaga no respeito no acesso a vários serviços então nós temos que ter uma realmente uma educação mais democratizada para isso acho que esses cargos de direção são muito importantes temos que investir na capacitação dos professores isso parou nós tivemos acho que faz pouco tempo uma discussão aqui na câmara sobre isso nós não estamos tendo essa renovação e nesse período da pandemia o que nós notamos também na parte da informática então quando a gente pensar no ensino online que não vai substituir o presencial nunca mas ele veio como algo também que não vai desaparecer o que eu atendi de mães que não tem acesso nem à internet nem ao equipamento então acho que a gente tem que investir nos centros digitais um outro ponto é a merenda escolar nós temos que investir bastante e no plano de carreira do plano de cargos salários e a carreira dos professores está parada muito tempo então acho que tem que ter esse plano até para nortear e qualificar um pouco mais as vagas nas escolas pelas cidades espalhadas eu tenho ouvido muitas mães também que tem que colocar filho em duas três escolas então a mesma mãe ela tem que dar então acho que precisa de um planejamento maior nisso também e as práticas também com as crianças período integral eu acho que a educação de período integral acho que tem que ter uma maior oferta hoje ela começa a entrar um pouco na área rural também que estava totalmente apartado disso e as políticas rurais eu acho que a gente tem que ter uma atenção mas colocar esse ensino de período integral só que um outro período eu acho que tem que ter aí uma qualificação daquilo que a gente pretende colocar muito do que nós falamos até agora educação cidadã envolvimento com comunidade na segurança tem toda a parte também de direitos humanos a gente falou em cultura da paz nós temos um período a mais e cada escola é tratado de um jeito eu sei que para o município cabe mais o fundamental mas não dá para a gente não pensar na divisão regional também nessa interlocução de uma forma agregadora de uma forma conjunta para que a gente possa realmente promover uma sociedade onde a própria cultura política acho que ela pode ter cultura cidadã ela pode ser um pouco um pouco não acho que muito fortalecida candidata nos agradecemos mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições e gostaríamos de lhe conceder um minuto para que a senhora faça suas considerações finais e se dirija ao público que nos assiste por favor a palavra é sua agradeço muito imenso a todos vocês pela oportunidade e a nossa colocação eu acho que tem três pontos principais a gente precisa do município com mais transparência a gente sente que isso é muito ausente a participação então nós temos aí há muitos anos uma administração que fica realmente no nosso prédio da prefeitura no último andar olhando de longe para essa cidade nós temos que cada vez mais intensificar esses canais de participação e por último o planejamento tudo que nós falamos aqui ele depende muito do planejamento e um planejamento que acolha não só os conselhos de uma forma muito democrática mas as instituições do nosso município em alguns comitês o Instituto de Planejamento e Plata que realmente funcione para um planejamento com uma inteligência que faça a conexão entre as várias falar em meio ambiente sustentabilidade transclimática enfim se a gente não tiver a interlocução dos vários temas numa regência que não são caixas apartadas eu acho que isso é fundamental para que o município consiga atingir as metas consiga atingir tanto do que a gente falou aqui hoje então eu peço aí que consulte nosso plano de governo que venha para dialogar a gente está sempre aberto para o diálogo e para novos posicionamentos e olhares mais uma vez agradeço e a toda a população que temos acolhido mais uma vez muito obrigado a candidata Nancy Tami a sua assessoria por participar conosco do Agenda 21 nas eleições agradeço também aos meus colegas de bancada e agradeço de forma muito especial a você que nos acompanha nessa série lembrando que é muito importante conforme a candidata colocou que você conheça os planos de governo acesse os sites dos candidatos fique a par tome conhecimento dos planos de governo para que você possa voltar de forma consciente para contribuir com a transformação da nossa cidade da nossa sociedade nós nos encontramos na próxima edição do Agenda 21 nas eleições um abraço e até lá tchau bom dia boa tarde boa noite para você que está me assistindo hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras tudo começa com um simples transmissor uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas parece até o espalhamento de um vírus e na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus eu estou falando das fake news em um processo eleitoral essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia acaba com a reputação de pessoas idôneas esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos então vamos combinar o seguinte tudo o que você receber verifique confira a fonte consulte as agências de checagem quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime se for fake news não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia atriz atriz a a a a a a